A hora do Moção! Oferecimento para um dia a dia mais especial, Maratá, o melhor que há! Progresso Logística, suas encomendas para o Nordeste em 24 horas, hidrotintas, sua história com muito mais cores, aposta ganha, emoção até o apito final. E com o Pitu, o futebol fica muito mais resenha, siga arroba Pitu e torça junto no Instagram, se beber não dirija. Lá, 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 atenção para a chamada que vai começar, lá, 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 tudo de novo, o céu está no ar. A medida é toda, chama na grande, bota pra descer, eu quero o réu estrago! Começando, começando a maior audiência do réu brasileiro, a partir de agora não saia nem por 100 uma cocada, eu quero o réu pipoco. Exatamente, doutor. Muito bem, carinho, joga bonito, pai. O programa de hoje dá só o mídia pipoca, os personagens, a fuleiragem, muitas pegadinhas, participação de ouvinte, toda hora que você vai participar. Mande sua mensagem, mande seu áudio aqui pro 85... 9984-6969. O programa é pra você que está na dúvida entre ser feliz ou começar uma dieta. O programa de hoje é pra você que está que nem operadora cheia de planos, né, cara? E atenção que agora vem aí, vai cantar! Eu vou ligar aqui pra nós, já era a produção, já tá encalcando o dedo aí no buraco do telefone. Tá chamando eu, Pernácio. João João Antônio. Oi. Opa, tudo bom? Tudo bom. Quem é que está falando? É o Alexandre o Grande. Tudo bem? Tudo bem. É o Alexandre? É o Nazaré que está falando? É. Opa, do Nazaré, é o seguinte, a gente está ligando para a residência, falando com as pessoas, né, as criaturas humanas. Sim. E gostaria que a senhora dissesse algumas palavras, né, pela experiência que a senhora tem. O que a senhora acha da juventude? Poxa, é muito importante. Por quê? Não, na minha, na minha juventude, no meu pensamento, na minha ideia, é porque a juventude precisa de, a juventude gosta de alegria, gosta de várias coisas, de juventude mesmo. Ah, e a senhora se considera uma pessoa jovem? Me considera, eu gosto de dançar, eu gosto de cantar, eu gosto, eu gosto de, eu me considero uma pessoa jovem. Gosto, né? Gosto, gosto muito de dançar, eu ligo o som aqui em casa e danço sozinha. Eu não gosto de televisão, gosto não, eu gosto de som. Eu sou. E toda festa que tem por aqui, que for perto, eu estou dentro. Dentro, né? Eu faço meu marido ir com o Manuí, eu estou dentro dançando com as minhas colegas, mas eu gosto de dançar, eu gosto de alegria. Sou igual uma jovem, mas eu não sou jovem, eu tenho a idadeia crescida. Ah, pois na hora é a gente como aqui da associação, é chamada Jovo, que é jovem, ontem, velho, um tonte. Eu queria saber se eu chamar essa senhora para fazer um negócio, a senhora aí, é? Depende, depende aí do que você vai me chamar. Não, é o seguinte, como você é jovem, cheio de gás, é só para você ir dar meia hora de peido na cara de um bandido, armado até os dentes. Você vai. Você é muito, é sem vergonha, caba sem vergonha. Quem é você, seu viado? Você não é jovem. Seu viado, você é vergonha. Sem vergonha? Você é muito, é sem vergonha, seu caba corno. Você é um corno. Respeito. Você é um corno. Repita. Você é corno. Corno, não. Você é muito, é corno. Repita de novo, se for ver. Você é muito, é um corno. Como é que você vem para a casa de uma mulher casada, fazer essa pergunta de telefone e vir com uma coisa dessa, seu cabra corno? Eu, cabra corno. Você é um corno. É o que? Você é corno, corno. Tudo menos corno. Melhor é se meu marido tivesse aqui meus filhos, seu corno. De novo. Você é corno. De novo. Você é corno, seu corno. Diga de novo, se for ver. Você é um corno. Nigere óleo. Tchau, uau, uau, almoção. O fenômeno está no ar. Que som, que som, que som é esse? Para começar o que som é esse de hoje com o seu Jorge. Na música burguesinha, ele canta essa parte emocionante. Tego um lençol. Jú, jeiguinha. Diabez. Marcelo, o que é que o seu Jorge quis dizer nessa parte tão romântica, hein? Muitão, eu acho que ele estava mostrando uma pessoa obrana atrás da moita. Muito bem. Por isso que eu disse, o, 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 a pessoa obrana, não é traga moita. Não tem tempo pra nada. Conforto que a gente tem uma obrada atrás da moita ou é uma reada de barro, não é? Boa demais. Muito bem, Marcelo. Começou bem. Agora, qual é a música? Quantas notas você quer pra adivinhar a música de hoje? Cinco notas, Marcelo. Cinco notas de silêncio, mais do pezinho. Cinco notas pra Marcelo. Mais uma? Qual é a música? A música é aquela quando o sol bater na janela do teu quarto, da banda Legião Urbana. Quando o sol bater na janela do seu quarto, muito bem. A gente é um bom, Renato Urbana. Hoje em dia não é nem o sol, é um ladrão batendo. Ele já morreu, já. Já, ele é um ladrão, tá vivo. Agora, a última parte do jogo, vale no prêmio. Escute a cantora americana, Landa Del Rey, na música. Summertime Sadness. Ela canta desse jeito. O que é que ela quis dizer em essa frase, hein? Moção, ela disse que tá mais metida do que calcinha e bunda de perigué. Certo, é resposta! Moção, ela disse que tá mais metida do que calcinha e bunda de perigo. Oi, Marcelo! Oi, Marcelo! Oi, Marcelo! Oi, Marcelo! Oi, Marcelo! Oi! E aí, faça como o Marcelo! Potência psicológica, o Pé de Se Pou ganhou prêmio e aceitou tudo aqui no quadro! Que som, que som, que som, que som é esse? A Hora do Moção! Chama, chama! Ei, ei! Tu gosta de futebol, basquete, luta, voleibol, Fórmula 1 e o que mais tu pensar no mundo esportivo? Pois tu tem que conhecer o Aposta Ganha! É mesmo, é? É! O melhor site de apostas esportivo é do Brasil! As melhores cotações tu encontra lá! Oba! Oi, o dinheiro tá pouco? Então não tem desculpa! Tu pode apostar a partir de um real! É isso mesmo! Só um real! E o melhor! Ganhou? O Pix cai na tua conta na hora! Feito caldo de cana, pês? Aí sim! Acesse agora a apostaganha.bet que tu se diverte e ainda ganha dinheiro, meu patrão! Aham! Chama! 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 Eu vou ligar agora pra Áurea! Eu vou mandar dizer que vou mandar o casu dela pro STF! Sim! Ela é conhecida como Mulambo! Com pano! Saiba que é esse pano! Quando vai com pano! Exatamente, doutor! Está chamando! Está chamando! Homem! 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 Oi! Opa, Dona Áurea! Tudo bem? Tudo bem! Dona Áurea! A gente está ligando pra dizer que enviou o caso da senhora pro STF! E era muito bom a senhora comparecer lá no dia do caso, entendeu? O que é o caso? Ei, Dona Áurea! Se a senhora tiver algum amigo por lá, amizade, uma peixada, facilita! Está entendendo? E nem sei de... Onde é? Não é em Brasília, Dona Áurea! Ah, meu amigo! Eu não sei o que é isso não! Pelo amor de Deus! Não é comigo não! Mas tem o nome da senhora aqui no processo! O que é que a senhora deve à justiça? Nada! Que eu nunca fiz nada contra a justiça! Para a justiça resolver! Por causa da senhora, está lá! Se a senhora conhecer lá algum ministro, passe logo um zap zap, senão é chau! É enganado! Isso é um engano grande! Como é o nome que tem aí? Olha, o nome que tem aqui mesmo no processo vulgo é dizendo que é uma tal de Mulambo, né? Pode ser o diabo, mas comigo não! Eu não tenho nada de Mulambo! Mas tu não? Não! Pois vão dar um abre as corpas, Mulambo! Não, pois é a língua de quem inventou essa! Porque eu não sei nem dessa conversa! Vou botar aqui, Mulambo! Bota a palavra pra besta! Que isso, Mulambo! Pá, besta? Será que pega? Não vou nem ligar de novo, né? Vou nada, um negocinho... Ô porro bruto! Escuta aí... Alô! Ô Mulambo, tá aí, tá? Mulambo? Eu não conheço nenhum Mulambo! Olha se ela não tá aí dentro! É, olha se tá dentro do seu c... Eu acho que tá dentro do seu c... Lá dentro! Aí! Põe! 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 Agora foi bom mesmo! Eu tô ligado no programa do... O fenômeno está no ar! Ei! É progresso! Tá cheinha de novidades que vão facilitar sua vida! Pensa! Nossa! Oi! As pequenas encomendas que você deixava e pegava na rodoviária de Recife! Agora nós temos outras opções! É mesmo, é? É! Nós temos vários outros pontos! Sabe aonde? Na Imbiribeira, no Derbe, na Avenida Norte e na Cidade de Goiânia! Oba! Não se abestalhe não! Entra em contato com a Progresso agora pelo DDD 819-8876-2433! E tu fica por dentro de tudo! Chama! Chama! Progresso papai! Aí sim! Autoajuda! Psicóloga Marisolda! A ouvinte Juliana pergunta aqui! Meu namorado, toda vez que bebe, ele arrota! Tem jeito! Se ele tá todo tempo rotando, ele pode tomar ou um saudriano... Sal de quê? Ou toma só uma salvisal, que aí ele para mais de rotar! Como é o nome? Saudriano! Saudriano? É, saudriano! E eu pensando que era saudieno! Não, saudriano! Que a gente desinsolve, assim, em quatro dedos d'água! A senhora doutora tá dizendo... Diga aí de novo os nomes dos remédios pra anotar! Saudriano ou Antônio São Vizal! Opa! Lascar! Autoajuda! Três... Três... Em um! Três... Em um! Moção, por que tem mulheres que não tem cabelo nas partes? Porque em lugar muito movimentado, não nasce trapinho! Moção, uma atriz por não se aposenta por tempo de serviço? Não! Ela se aposenta porque já deu o que tinha que dar! Henrique! Moção, como é que eu descubro se um amigo é verdadeiro? É fácil! Os amigos são como os peitos! Na hora do aperto, é que você descobre os que são falsos e os que são verdadeiros! Moção! Três... Três... Em um! Três... Em um! Tchau, uau, 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 mução! Piga, vinha, como são! Chama, chama! Ei, minhas potentes! Agora eu tenho um recado importante pra toda a nação pituseira! Oi! Cê sabia que você pode transformar o seu celular num verdadeiro cardápio da resenha? É! Na loja online da Pitú, você faz seu pedido e recebe tudo do conforto da tua casa! Pense! Óis, são vários itens disponíveis como kit caipirinha, pitugold, pitulimão, camiseta, boné e muito mais! Então, não perca mais tempo! Acesse agora loja.pitu.com.br e faça já seu pedido! É a Pitú levando a resenha pra sua casa! Chama! Chama na Pitú, papai! Eu vou ligar agora! Eu vou ligar pra Lindaura! Eu vou dizer que ela vai ter o segundo Brasil aí não pode não! É a pátria! Vamos ver se o povo vai abrir! Oi! Opa, Lindaura! Tudo bom? Tudo! Ô, Lindaura! É tu que tá torcendo contra o Brasil, hein? Que a gente tá querendo saber o motivo! Tá investigando! Isso é conversa, rapaz! Quem disse isso não passa de um mentiroso, de um trambiqueiro! Que eu nunca... Eu nem entendo! Eu nem entendo essa... Essa coisa de jogo! Meu marido assiste e eu... E eu fico lá... Eu deitado, eu cuidando das minhas obrigações! Oi, Lindaura! Eu gostei muito dessa senhora! Então eu vou fazer um negócio pra lhe ajudar, viu? Já que a senhora não torce contra o Brasil... Eu vou lhe arrumar uns ingressos pra senhora vir aqui em casa... Eu torcer umas cuecas minhas que tão moiadas! Oi! Você... Você... Você ajeita pra sua mãe ou pra sua mulher, tá? Não tem nem freio de bicicleta as cuecas! Oi! Vai com essa água! Pra outro... É pra tirar a água das cuecas! Conversar! Conversar! Cargando aí! Rapaz, você não torce, né? Que a sua colega tá sua aqui no fundo... Eu não vou ligar não! Não vou nada! Lega, 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 lega! O porro bruto! É os pés da burra! Por algo que fazer, seu safado! Vai torcer ou não vai? Você não tem vergonha na cara, não? Oh, respeito, viu? Você primeiro respeita pra poder ser respeitado! Seu... Você estudou pra quê? Pra ser educado ou pra ser... Eu não sei, ninguém? Ninguém! Mas deixa de ligar pra mim, viu? E eu que tô ligando pra tu, safado! Eu não sei nem de onde perto tu é! É! Tu é quem viesse ligar pra mim! É! Ai, tá assarrado, bandido, velho! Tem vergonha, não é? Você é quem deve ter vergonha na cara! E a trouxa? A hora do moção! O fenômeno está no ar! E agora nós vamos falar de qualidade! Qualidade, já sabe, é hidrotintas! É! É! Hidrotintas! É uma indústria de tintas com mais de 45 anos atuando em todo o norte e nordeste! Pense! Com uma linha completa pra pintar sua casa, seu comércio ou sua obra! Produtos com qualidade ISO 9001 e celular brafante! Por isso, quando chegar numa loja, peça hidrotintas! Esse é o melhor custo-benefício! Produz látex, esmaltes, textura, massa, tinta em pó, supercal e muito mais! Acabo com esse negócio de dizer, não moção, eu pinto com outra tinta porque ela é marromena! Não! Respeita a polícia! Se oriente! Pinte com hidrotintas e se supra ainda! Vá por mim! Eu falei! Hidrotintas! Quem tem tinta até no nome é outro nível! Não é não? Hidrotintas é parede bem pintada! Por isso, chama! Chama na hidrotintas, papai! Interpretação de sonhos do moção! Moção, eu sonhei que entrava um bicho cabeludo no meu quarto e carregava minha mulher! Moção me diz que bicho é esse! Ele saia com ela nos braços, beijando na boca dela! Tu acha que isso é um macaco? Era não, mago véi! Esse bicho cabeludo que chupava o beiço da sua mulher era o ator Tony Ramos! Sorte sua! Que vai ser corno do ator famoso! Interpretação de sonhos do moção! A enquete do moção! Quando sua esponja diz, veja a que ponto nós chegamos! Ela tá falando sobre o quê? Sobre o ponto de ônibus? Ou sobre o ponto G dela, que você nunca encontrou? Sobre o ponto de ônibus? Certo é a resposta! Que ponto nós chegamos é o ponto de ônibus, né? No Brasil é só moção! Brigadinha no moção! Vou ligar! Vou chamar na grande! E se morrer é descansar! Eu quero viver cansado! Agora pra viver esperto, animado, aí eu vou de cafézinho maratá! Maratá! É o melhor café que é! Eu já corto com ele! O cheirinho de café em casa deixa você animado, disposto pra ir trabalhar! Chegou aí no caminho, para, bate a resenha com os amigos, toma um cafézinho! Chegou também de meio dia, na hora do almoço tem que ter um cafézinho! A hora do cafézinho é sagrada! Por isso, na hora de escolher, vai de maratá! Maratá é o melhor café que há! A linha completa é maratá! O que você quiser! Ele embalado a vácuo, ele do jeito que quiser! Ele em pau, granulado, descafeinhado, superior, tradicional, maratá! Vai de maratá! Vai de maratá! Pra sua família em casa, em qualquer ocasião, é café maratá! O melhor café que há! Eu vou ligar agora pra Morena! Eu vou dizer que eu trabalho no SAMU e ela ligou pra eu socorrer ela, sabe? Fala no SAMU! Vamos ver se ela está fumando! Alô! Alô! Eu gostaria de falar com Morena! Quem tá falando? Morena, aqui é Jaime, aqui do SAMU! Me diga aí o que que tá acontecendo com a senhora! É pra gente socorrer a senhora aí agora, é? Deus me defenda, meu bem! Ó, eu tô ótima! Chegamos a... Não! É, porque a gente achou estranho, né? Se uma ligação de urgência chamando até aqui no Zap! Graças a Deus, moça! Eu tô ótima, meu filho! Graças a Deus! Graças a Deus! Graças a Deus! Graças a Deus! Mas tá assim que nem é tontura, escurecimento de vista! Eu não tenho nada, rapaz! Eu tô falando que eu tô bem! Graças a Deus! Isso foi um trote! Eu tô ótima! Não tô dizendo a você que eu tô ótima! Graças a Deus! Ô, Morena! Então, acho que é porque eu passar por aí, vira você aí com falta de sangue! Muito amarelão, né? Sabe aí achar que você era uma defunta, né? Como é que é? Não que eu passar aí e lhe confundir com defunto! Por conta da sua beleza, né? Não! Se não for a sua, que aí eu, graças a Deus, eu tô bem, graças a Deus! Então, no caso, eu vou ligar pra funerária, né? Pra socorrer defunto! Foi você que tá parecendo com defunto! Defunto? Olha! É como pra gente trabalhar o samuel! É a funerária! Eu vou ligar mais de novo, não! Vou lá! Lega, 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 lega! Eu sou... Preparando coisa! Olha, você já continua perturbando! Você tá sabendo com quem você tá falando? Ah, o povo feio! Você tá! Olha, eu vou passar pra meu esposo, viu? E pra que você ligou pra mim pelo socorro? E eu liguei pra você por acaso, seu irresponsável, hein? Ei! Peraí! Irresponsável, hein, não? Olha! Sujeito, safado! Eu vou dar parte de você! Vou passar pra meu marido agora! Mas não é possível que ele seja mais feio que tu! Vai tomar no... Fila da... É aí a causa do terror, é? Vai desacupar do cono, fila da... Vocês com raiva é que é feio mesmo! Existe o quê, adulto? Eu deixei ele falar o quê, ô? Eu deixei ele falar... Você não ligou pra aqui, não! Você não ligou pra aqui, não! Não, deixa, deixa, deixa! Ô, porro feio, né? Porro bruto! Ei, galera! Acabou por aqui! Continua em redes sociais! Vai lá! Tudo moção é ao vivo! Por aqui é um K, é um B, é um Osse! Caboce! Tchau! Vai, vai embora! Vai, vai, vai! Viga, viga! Tu não sou! Chama, chama! Eu, eu, eu vou ligar agora... Pra Áurea! Eu vou mandar dizer que vou mandar o caso dela pro STF! Sim! Ela é conhecida como Mulambo! Isso com pano! Saiba que é espanho! Olha pra onde vai com pano! Exatamente, doutor! Está chamando, está chamando! Homem, homem, homem! Oi! Opa, dona Áurea! Tudo bem? Tudo bem! Dona Áurea! A gente está ligando pra dizer que enviou o caso da senhora pro STF! E era muito bom a senhora comparecer lá no dia do caso, entendeu? O que é o caso? Ei, dona Áurea! Se a senhora tiver algum amigo por lá, amizade, uma peixada, facilita! Está entendendo? E nem sei de... Onde é? Não é em Brasília, dona Áurea! Ah, meu amigo! Eu não sei o que é isso, não! Pelo amor de Deus! Não é comigo, não! Mas tem o nome da senhora aqui no processo! O que é que a senhora deve à justiça? Nada! Porque eu nunca tive nada contra a justiça! Para a justiça resolver! Por causa da senhora está lá! Se a senhora conhecer lá algum ministro, passe logo um zap zap, senão é chau! É enganado! Isso é um engano grande! Como é o nome que tem aí? Olha, o nome que tem aqui mesmo no processo vulgo é dizendo que é uma tal de mulambo, né? Pode ser o diabo, mas comigo não! Eu não tenho nada de mulambo! Mas tu não? Não! Pois vão dar um abre as corpas, mulambo! Não! Pois é a língua de quem inventou essa! Porque eu não sei nem dessa conversa! Vou botar aqui, mulambo! Bota pra pra besta! Que isso, mulambo! Pá besta? Será que tá? Não vou nem ligar de novo, né? Vou nada, um negocinho de mulambo! Pá besta! 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 Alô! Ô mulambo, tá aí? Tá? Mulambo? Eu não conheço nenhum mulambo! Olha se ela não tá aí dentro! É, olha se tá dentro do seu cu! Eu acho que tá dentro do seu cu! Lá dentro! Aí! Pá besta! Pá besta! Pá besta! Pá besta! Agora foi bom mesmo! Eu vou ligar agora! Ô! Ô! Vou ligar pra Lindaura! Eu vou dizer que ela vai torcer contra o Brasil! Aí não pode não! É a pátria! É a pátria! Vamos ver se o povo vai abrir! Oi! Ô! Ô, Lindaura! Tudo bom? Tudo! Ô, Lindaura! É tu que tá torcendo contra o Brasil, é? Que a gente tá querendo saber o motivo! Tá investigando! Isso é conversa, rapaz! Quem disse isso não passa de um mentiroso, de um trambiqueiro! Que eu nunca... Eu nem entendo! Eu nem entendo essa... Essa coisa de jogo! Meu marido assiste e eu... E eu fico lá, eu deitado, eu cuidando das minhas obrigações! Oi, Lindaura! Eu gostei muito dessa senhora! Então eu vou fazer um negócio pra lhe ajudar, viu? Já que a senhora não torce contra o Brasil, eu vou lhe arrumar uns ingressos pra senhora vir aqui em casa, torcer umas cuecas minhas que tão moiadas! Oi! Você... Você ajeita pra sua mãe ou pra sua mulher, tá? Não tem nem freio de bicicleta as cuecas! Oi! Vai com essa água pra outro can... É pra tirar a água das cuecas! É pra falar com essa coisa! É pra falar com essa coisa! É pra falar com essa cueca, tá surra aqui no fundo... Eu não vou ligar... Não, não vou nada... Lega, 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 lega! Lega, 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 lega! Lega, 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 lega... Ô, 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 ô... Ô, ô... É os pés da burra! Ô, ô... É os pés da burra! Por algo que fazer, seu safado! Vai torcer ou não vai? Você não tem vergonha na cara, não? Ô, respeito, viu? Você primeiro respeita pra poder ser respeitado. Seu, seu, é mal educado. Você estudou pra quê? Pra ser educado ou pra ser, eu não sei, ninguém? Ninguém, mas deixa que ligar pra mim, viu? E eu que tô ligando pra tu, safado? Eu não sei nem de onde perto tu é. Tu é quem viesse ligar pra mim. Ai, tá sarrato, bandido, velho. Tem vergonha, não é? Você é quem deve ter vergonha na cara. E a trouxa? Eu vou ligar agora pra Morena. Eu vou dizer que eu trabalho no SAMU e ela ligou pra eu socorrer ela, sabe? Vamos SAMU! Vamos ver se ela está chamando. Alô? Alô, eu gostaria de falar com Morena. Quem tá falando? Morena, aqui é Jaime, aqui do SAMU. Me diga aí o que que tá acontecendo com a senhora? Pra gente socorrer a senhora aí agora, é? Deus me defenda, meu bem. Ó, eu tô ótima. Chegamos a... Não. Ah, porque a gente achou estranha, assim, uma ligação de urgência, chamando até aqui no zap. Graças a Deus, moça. Eu tô ótima, meu filho. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Mas, assim, que nem a tontura, o escurecimento de vista. Eu não tenho nada, rapaz. Eu tô falando que eu tô bem, graças a Deus. Tá certo. Isso foi um trote. Eu tô ótima. Não tô dizendo a você que eu tô ótima, graças a Deus. Ô, Morena, então, acho que é porque eu passar por aí, vira você aí com falta de sangue, muito amarelão, né, sabe? Aí achar que você era uma defunta, né? Como é que é? Não que eu passar aí e lhe confundir com defunto, por conta da sua beleza, né? Não, se não for a sua, que aí eu, graças a Deus, eu tô bem, graças a Deus. Então, no caso, eu vou ligar pra funerária, né, pra socorrer defunto. Foi você que tá parecendo com defunto. Defunto? Olha. É como se a gente trabalha o Samuel, é a funerária. Eu vou ligar mais de novo, não, não vou lá. Liga, 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 liga. Eu sou, né, já vai me preparando coisa. Ô, tá. Olha, você já continuou perturbando. Você tá sabendo com quem você tá falando? Ah, o povo feio. Você tá? Olha, eu vou passar pra meu esposo, viu? E pra que você ligou pra mim, pelo socorro? E eu liguei pra você, por acaso, seu irresponsável, hein? Ei, peraí. Irresponsável, hein, não? Olha, sujeito safado, eu vou dar parte de você. Vou passar pra meu marido agora. Mas não é possível que ele seja mais feito que tu. Vai tomar no... Fila da... É aí a casa do terror, hein? Vai desacupar do cono, fila da... Cês com raiva, é que é feio mesmo. Existe o que, adulto? Eu deixei ele falar o quê, ô? Não deixei ele falar, fila da... Você não ligou pra aqui, não. Você não ligou pra aqui. Não, deixa, deixa, deixa. Ô, povo feio, né? Corro bruto. Ei, galera, acabou por aqui, continua na rede, isso é sem falar. Tudo moção é ao vivo. Por aqui é um K, é um B, é um Osso. Cabo! Vai, vai embora. Vai, vai, vai. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal